Ai, coisa linda, moçada, a onda agora é Samba-Lambá-Diá. Fica tudo lindo. Que para-biru, meu amor, que para-biru, que para-biru, que para-biru, que para-biru, Juntiô, Samba-Lambá-Diá. Muito obrigado. Olha aqui, muito obrigado, Sheila. Que nós combinamos, nós combinamos que elas... Pode sentar aí, descansar. Nós combinamos com a Sheila Carvalho e com a Sheila Mello. Que elas iam falar aqui da revista Playboy, olha aqui, ó. Quem é que comprou a Playboy aí? Alguma mulher comprou a Playboy aí, não? Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Quem quer ver a Playboy aí? Nós vamos fazer o intervalo comercial rapidinho, eu volto aqui a poucos instantes. Com a Sheila Mello e a Sheila Carvalho. Aqui é ao vivo, ao vivo, aqui da Anhanguera, do SBT, das páginas da Playboy. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nós voltamos já, já! Vamos levar a mão, ela é minha. E mais! Vamos levar a mão, você vai aprender e vai achar fenomenal. Vou de bandinha, vou de logo, vou de frente. E com certeza você vai me acompanhar. Vamos levar essa galera ao delírio. E com firmeza todo mundo vai cantar. O chão do Brasil é pouca. É mesmo uma coisa louca. O chão do Brasil é pouca. É mesmo uma coisa louca. Na festa do passe a mão, corre 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 a mão. Venha com seu tazim, ou então no pererê. Venha com seu tazim, ou então no pererê. De norte, azul, de leste, oeste, todo mundo mexe. Todo mundo mexe. De norte, azul, de leste, oeste, todo mundo mexe. Todo mundo mexe. O chão do Brasil é pouca. É mesmo uma coisa louca. O chão do Brasil é pouca. É mesmo uma coisa louca. Na festa do passe a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão. Na festa do passe a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão. Fala, mas não pega, fala, mas não pega. Passe a mão e isso rega. Fala, mas não pega, fala, mas não pega. Passe a mão e isso rega. Tchau do Brasil, lhe convida para a festa Batei de um beijo e bagote bem legal Batei na dança, não passe a mão Você vai aprender e vai achar fenomenal Vou de banquinha, vou de lata, vou de frente E com certeza você vai me acompanhar Vamos levar essa galera ao delírio E com firmeza todo mundo vai cantar O Tchau do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca O Tchau do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca Na festa do Pátio e a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Na festa do Pátio e a mão Corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Venha com seu saci, ou então do Pererê Venha com seu saci, ou então do Pererê De norte, azul, de leste, aoeste Todo mundo mexe, todo mundo mexe De norte, azul, de leste, aoeste Todo mundo mexe, todo mundo mexe O Tchau do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca O Tchau do Brasil é pouca É mesmo uma coisa louca Na festa do Pátio e a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão, corre a mão Fala mais ou pega, fala mais ou pega Passe a mão e me escurrega Fala mais ou pega, fala mais ou pega Passe a mão e me escurrega Fala mais ou pega, coloca a mão, corre 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 a mão E vai ficando todo mundo doido 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 Essa loirinha, essa loirinha é mágica, olha aí, olha aí, ó Faz aparecer as chuvinhas, faz aparecer as coxinhas Faz aparecer danadinha, faz que eu quero ver, todo mundo quer ver Faz aparecer, com certeza, meu irmão Faz aparecer as coxinhas, faz aparecer danadinha Vamos cantar pra moreninha, eu quero ver Agora vem, Timó, Timó, diga aí Essa morena é mágica, essa morena é mágica, essa morena, essa morena é mágica Faz aparecer a marquinha, faz aparecer a bundinha Faz aparecer danadinha, faz que eu quero ver, todo mundo quer ver Faz aparecer a brispa, faz aparecer danadinha, faz que eu quero ver Faz aparecer, é, dizem que apareceu o coelho E ele apareceu, agora é a festa da coelhinha, ela vai aparecer Muito obrigado, muito obrigado, obrigado meninas, senta aqui Vem cá, vem cá Negócio é o seguinte Eu acho que todo mundo devia dançar colocando um clipe no ar aí O homem pode dar ordem Esse programa é um programa de jovens e veteranos Eduardo Lafon, superintendente artístico do SBT Dá pra entrar um clipe agora, não? Ah, o programa não sei que manda mesmo Pode botar um clipe ao vivo É você que manda Tá gostando? Tá muito bom, tá indo muito bem Muito obrigado, Lafon Olha aqui, gente O homem autorizou, vai ter um clipe no telão Querem ou não querem? Querem! Depois do intervalo, nós voltamos já já! Tchau! 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 Tchau, tchau.